Toca News, as principais notícias sobre audiolivros. Nossos editores, pensando naquela segunda-feira desanimada, selecionaram oito audiolivros bem-humorados para se divertir com as histórias, aprender algumas piadas para alegrar e começar o seu dia com o pé direito. Acesse blog.tocalivros.com e confira essa seleção de audiolivros de comédia. Dia das Crianças está chegando e é nessa data que todo mundo corre em lojas ou navega em sites para comprar um presente especial para os pequenos. Você sabia que incentivar o hábito da leitura é um dos maiores presentes que se pode dar a uma criança? Confira nossas dicas de histórias atraentes e divertidas que a criançada vai adorar. Na compra de qualquer audiolivro de nosso acervo, você ganha Narizinho Vol. 1. Acesse blog.tocalivros.com e saiba mais. Vamos falar dos lançamentos da semana. O primeiro foi Animais, Nossos Irmãos, de Euríped School. Você sabe como é a vida animal em outros planetas? Qual o destino dos animais depois da morte? Eles têm alma? O autor responde essas e outras perguntas sobre a natureza, a origem e a existência espiritual dos animais. Mais um conto da coleção brasiliana Stand Punk. Bento Alves e o Assalto ao Templo Positivista está disponível gratuitamente por tempo limitado em nosso site. Então, aproveite para ouvir hoje mesmo esse misterioso audiolivro. E para completar nossa sessão bem-humorada, Cleiton fortalece mais sobre os audiolivros de humor. Você poderá conhecer a história da humanidade de forma bem engraçada para se divertir, enquanto conhece mais sobre a civilização egípcia, civilização romana, Segunda Guerra Mundial e muitos outros fatos. Já imaginou ouvir piadas enquanto pratica atividades físicas? Enquanto está indo para o serviço? Confira a seleção para animar ainda mais os seus dias. Agora você poderá escutar uma amostra desses dois audiolivros lançados na semana passada. Deixe-me partir vai fornecer subsídios para aqueles que estão passando pela situação de perda de um ente querido. Irá ajudar a entender e administrar melhor um momento tão doloroso que é o luto. O Caminho das Estrelas conta a história de Lenita, que desencarna ainda adolescente por causa de um câncer. Uma situação difícil, pois seus familiares se desesperam e choram, afetando-a de forma negativa. Mas tudo muda após quando eles recebem um importante auxílio. Basta acessar nosso canal do YouTube e aproveitar para conhecer um pouco mais desses dois grandes títulos. Vale a pena ouvir de novo o audiolivro Não Estamos Abandonados. A obra conta a história de um menino e seus irmãos criados sem limites. Todos podiam fazer o que bem entendessem. Até que o pior acontece. João Pedro e sua namorada morrem num acidente após disputar um racha com um estranho em uma grande avenida. O Espírito João Pedro pela Psíquica.